Calma, calma pessoal, o ano do vídeo começar, só queria pedir pra você entrar no grupo do Roblox, o link tá na descrição do vídeo, toda semana tem skin nova do seu anime favorito, então já entra lá cara, compra o seu skin e me ajude a continuar produzindo conteúdo aqui no Youtube, ou só vira membro que já ajuda pra caramba. Agora bora pro vídeo que ele tá muito da hora, bora lá. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Jandro aqui pra mais um vídeo no canal, no vídeo hoje pessoal, tamo aqui dentro do AFS Anime Find Simulator, né cara, porque hoje, pra quem tá ligado, a gente tá no período de Natal, né, o Natal tá chegando logo aí, né cara. E obviamente a maioria dos jogos aqui do Roblox relacionados ao anime já vão atualizar aqui, tendo que muitos já atualizaram, né cara. E um deles é o próprio AFS aqui, né cara, que vai tá recebendo sua atualização de Natal, né, possivelmente lá pro dia 24 ou 25 ele vai tá recebendo. E muita coisa já foi posta e cara, podem botar aí, podem botar na sua agenda, cara, que essa atualização vai vir muito boa, porque hoje a gente vai tá falando logo sobre esse evento de Natal, que já tá confirmado, tá, em uma das postagens que já fizeram. E também hoje a gente vai tá falando sobre o Dio, no caso, tem o World Overhaven, acho que seria esse o nome, né cara, que é o stand do Dio que vai tá chegando aqui com sua evolução aqui dentro do game, tá rapaziada. Então já sabe, fica até o final do vídeo, lembrando, já soltaram mais algumas coisas, então em vídeo futuro a gente fala um pouco mais, até porque é sempre bom deixar um vídeo único apenas para cada habilidade, porque algumas delas realmente necessitam de um vídeo único. Começa daqui que a gente vai ler bastante e falar um pouco sobre as suas habilidades, tá, e o que a gente pode ver, no caso, que vai vir nesse novo stand, tá. Lembrando, até o momento, pra quem tiver alguma curiosidade, eu já tenho aqui o Cruzado do Tempo, que é o Team World normal, tá, só que a gente vai receber o Overhaven dele, que é meio que uma evolução no caso, né, que eu vou explicar pra vocês ao decorrer do vídeo, ok. Lembrando, pessoal, não foi confirmada a data preenchimento sobre essa atualização, porém, como é a atualização de Natal, possivelmente mais ou menos esse período do dia 24, dia 25, dia 26, mais ou menos esse período aí vai estar lançando a atualização. E se tudo é certo, faz uma live, como eu falei pra vocês, eu tô aprendendo a fazer uma live mais ou menos nesse período, tá. Mas bom, lembrando, esqueça, antes de tudo, eu sei que é chato pedir, porém, ajuda pra caramba o canal, dê seu like, compartilha, que é o que mais ajuda, e se você for novo, se inscreva, tá, pessoal. Sempre que o jogo atualizar aqui, a gente traz um vídeo outro que traz a maioria das coisas pra vocês, ok, ou tudo, né, digamos assim. Mas, bora lá, pessoal, tendo isso em mente, bora lá falar um pouco sobre aqui, o, no caso aqui, o Team World Overhaven, ok. Ah, claro, sobre o evento de Natal, pessoal, é bom tá lembrando, o evento de Natal possivelmente vai funcionar como anteriormente, a gente vai ter um local como aqui o do capítulo 2, onde a gente vai estar chegando, e chegando aqui a gente vai estar ganhando um prêmio, como o Ticaras e tal, que a gente sempre ganha em certos eventos. Tendo em mente que algumas coisas novas podem ter vindo como algumas armas de evento, como, por exemplo, algumas espadas que vão estar apenas espadas de Natal que vão estar por esse período, tá. Possivelmente o evento vai durar um pouco mais de um mês, acredito eu, ou mais, quem sabe, né, até eles retirarem o mapa, no caso, né, tirarem, no caso, a neve do mapa, né, que é normal, pra quem viu os atos anteriores aqui de Natal sabe como é que funciona, cara, vai ser mais ou menos a mesma coisa, tá, não vai mudar muita coisa, acredito eu. Tendo em mente que alguma coisa que vai mudar, talvez seja uma arma ou outra que venha como coisa de evento, mas que vai ficar pouquinho tempo, porém que a gente vai trazer também pra vocês pra deixar aqui listado no vídeo, ok, listado aqui no canal, na playlist do Anime Fight. Mas, bora lá. Tendo em mente, pessoal, bora logo falar aqui sobre o The Overhaven, tá aí na tela pra vocês uma imagem de qual seria esse stand, tá, uma imagem, primeiramente, dele aí normal, né, no caso dele que é trazido em jogos e tal, pra vocês estarem vendo. E, tá aí, eu acho que duas versões aí, mais ou menos, dele, né, cara, porque realmente é mais de uma versão que eu costumo ter, tá, mas, bom, tendo ele em mente, já foi postado lá no Twitter que a gente vai ter ele, tá, já tá passando uma tela aí pra vocês um pouco da gameplay do personagem, né, onde ele invoca ele e tal. Acredito eu que vai ser numa missão, né, que, no caso, você vai pegar, como a gente sabe, agora no Anime Fight Simulator é normal a gente ter algumas missões que, no caso, melhoram algumas das nossas habilidades, por exemplo, a habilidade do Deku lá, que é uma habilidade que a gente consegue a evolução dela fazendo missão. E eu acredito que a mesma coisa vai ser aplicada aqui, né, cara, a gente vai estar conseguindo esse pato aqui no pasto, deixa eu ver aqui. Cadê, cara, aqui, especiais, né, agora eu vou chegar aqui em especiais. Se eu não me engano, tá aqui, né, a do Deku, né, cara, evolução. Ou se eu não... Ah, não, tem que pegar, no caso, né, caso você coleta lá e, no caso, você pode estar evoluindo a mesma coisa com a do Tanjiro, que se eu não me engano até tem aqui, cara, pegar aqui um exemplo da hora, cadê? Aqui, ó, no caso do Tanjiro que você tinha que pegar, né, e fazer missão pra você ter aqui o outro estilo em questão. E acredito que vai ser a mesma coisa aplicada aqui ao nosso querido, no caso, qual é o nome aqui, do stand, que é o Tenward, né, cara. Como a gente já tem, a gente só fica com ele guardado aí pra quando lançar a missão a gente já poder fazer. Vai ser mais ou menos isso aí, acredito eu, ok? Foi mais ou menos lá pra vocês como é que ele tá funcionando, né, cara, não mostrou muito sobre os ataques, então eu vou ler um pouco sobre ele aqui pra vocês e falar de onde é que veio esse stand, até porque tem muita gente que vê o anime e tal e não sabe o motivo desse stand ser tão famoso de onde é que ele veio, né. Pra quem tá ligado, o Overheaven, no caso aqui do Tenward, ele foi trazido no jogo de... No caso, no jogo de Geoji, PS4, que é o Geoji Bizarre de Ventro Olhos de Overheaven. Acho que é um negocinho, né, cara, eu não sei traduzir completamente isso aqui, mas é Iain, no caso, Olhos, né, aí termina com Overheaven, que até pegar a traduzir aqui, né, cara, Heaven, que eu não sei qual é a tradução dele, cadê Google, cadê, aqui, beleza, bora ver aqui, né, cara. Que a tradução seria Olhos do Paraíso, né, no caso, Geoji Olhos do Paraíso seria essa a tradução aqui do jogo de Geoji, que foi trazido para o PS4, ok? E lá, no caso, você tem a variação do Tenward, que seria o Overheaven que é trazido com o Geo, tá? Muitos já sabem como é a aparência dele, já mostrei no vídeo pra vocês como é que é essa aparência do Geo, tanto do Geo, tanto do, no caso do Tenward, né, cara, que é bem bonito, por sinal, né, cara, uma versão bem, bem bonita, né, cara. E que tendo ela em mente, cara, obviamente, ela não é a mesma coisa do anterior, cara, ela é, sim, mais forte, não só mais forte, como é absurdamente mais forte, cara. Pra quem tá ligado, mas as habilidades principais do Tenward, que vai possivelmente permanecer no Overheaven, cara, vai ser a habilidade de parar o tempo, onde quando o Geo para o tempo, tudo para no local onde ele paralisa esse tempo. Inclusive, obviamente, a gravidade e tal, fazendo com que ele possa voar em direção do inimigo, dando o dano que ele quiser, porque quando acaba esse período, o cara, todo o dano recebido na parada do tempo, vai continuar, e assim o seu inimigo vai poder ser derrotado, assim, meio que brincando com o inimigo, tá ligado? O cara é bem da hora, que no caso é chamado aqui pra gente de Time Stop, tá? Que é o que ele utiliza aqui. Outro caso também que tem também pra trazer nele, que possivelmente vai tá vindo, cara, e que eu quero ver muita aplicação nisso, até porque tem muito stand pra tá vindo, que eu quero muito ver como é que vai ser a aplicação e tal desses stands aqui dentro do AFS, cara. Que é o que? No caso, é a habilidade do caso exclusivo aqui do Overheaven, cara, que é essa daqui que eu vou ler pra vocês, porque até eu fiquei um pouco confuso, tá? Lembra lá. Ter o World Overheaven ganha um novo poder divino de assinatura para sobrescrever a realidade, permitindo que Geo reescreva virtualmente qualquer coisa no tempo. A intenção potencial dessa habilidade parece ilimitada, já que esse poder pode ser usado para reescrever a existência de qualquer coisa que ele queira. roubar, absorver almas e usá-las como escravo. No caso, curar a si mesmo, ressuscitar os mortos e negar completamente qualquer coisa, qualquer defesa que o Seria tenha a oferecer, no caso, né? Tá, a Seria tem a oferecer, no caso, né? No caso, mas eu não sei, né? No caso, até mostra que um pouco, que ele dá uma comparação, né? Como demonstrado com outras habilidades de Tusk, AC-T4, né? E Gold, Exprim e Requiem, né? No caso, pelo que eu entendi, né? Ele pode alterar as habilidades desses stands, que são outros stands também que tem no jogo, que são muito apelões, né? Até quem joga o Yu-Bi-Zar já tá ligado com esses stands, né? E aqui, pelo jeito, ele vai, no caso, negar aqui as habilidades até desse stand. Então, mano, resumindo, ele é um stand divino, cara. É um stand muito, muito apelão, cara, que é muito físico, porque ele simplesmente reescreve a realidade, cara. Então, a gente tem que ver, realmente, como é que eles vão trazer isso aqui para o EFS, cara. Acredito eu, sinceramente, que ele pode acabar tirando algum especial, que vai ter que reequipar algo do tipo, né? Ou algo parecido. Não sei se seria uma habilidade que ele pararia simplesmente o tempo e tal, ou ele daria dano. Eu acho que seria algo um pouco além disso, talvez ele tirando algum especial para o tempo limitado, tirando algum poder para o tempo limitado, algum negócio assim, né, cara? Para que, obviamente, haja aquele... Naquele nefe no personagem que você tá enfrentando, no caso, o seu inimigo, cara. Porque, obviamente, tem que ver um pouco sobre isso. E, como vocês puderam ver no vídeo, dá até para ver uma habilidade que é soltada, né? Que, no caso, ele deu um soco. Não sei se é dele exatamente, né, cara? Mas fica como também nossa terceira habilidade que a gente pode estar vendo. Mas seria mais ou menos essas duas habilidades que a gente teria que ficar ligado para ver qual que o Overheaven entraria, cara. Se você fala, Jean, tá animado? Eu tô animado, cara. Porque, realmente, é mais um stand da hora. E é um que eu queria muito ver, cara. Porque, para quem tá ligado, se a gente for bem aqui no Jono... O cara, cadê o Jono ficar para cá, se não me engano? Melhor, ó. Bora lá no Jono Giovanna. O Brovana, no caso, né, cara? Chega aqui nele, ó. Se a gente for ver aqui, no caso, tem aqui, no caso, cadê, ó? Trabalho do Céu, senão, camisinha aqui. E o Cruzado do Tempo, que é um... Ele, no caso, nem é lendário, eu acho que seria esse o nome, né, cara? Ele é épico. Então, a gente tem que ver, realmente, quais são os próximos vai vir. Porque a gente também tem outros stand que podem também estar recebendo o quê? Na sua atualização. Como o Trabalho do Céu, né, cara? Que é absurdo de tal hora, cara. No Senhor Camisinha, que também, se não me engano, pode estar recebendo aqui o seu Heiken, né, cara? Tanto ele, tanto que também o do Jono Giovanna, que pode também, se não me engano, se não me engano, tem ele aqui, né, cara? Até ver qual seria ele. Eu até acho que qual desse aqui tem, se não me engano, é um deles, né, cara? Que tem aqui o do Jono pra também estar tendo. Então, mano, se ver, vai ser muito bom. A gente fica no aguardo. E como eu falei pra vocês, tem muita coisa ainda pra trazer nessa atualização. Então, vou trazer mais um vídeo falando sobre as outras habilidades. Tanto de Naruto, que já foi confirmado. Tanto de outros animes que a gente já vai confirmar aqui pra vocês, ok? Mas, bom, pessoal, foi esse vídeo. Podemos falar um pouco sobre o Tenworld Overhaven, tá? Mais uma das habilidades que pode estar vindo aqui. No caso, vai estar vindo pra próxima atualização de Natal aqui do Anime Fight Simulator. Eu espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, competiu no início, peço novamente, cara, deixa o like, compartilha, que ajuda pra caramba o canal. E não se inscreveu, se inscreva, ativa o sininho. E aí, pessoal, muito obrigado. E eu vejo vocês, chatou pra mim o Anime Fight Simulator aqui no canal. Tamo junto e até a próxima, pessoal. Fui! Well, I was shopping for a new car. Which one's me? A cool convertible or an SUV? Too bad I didn't know my credit was whack. Cause now I'm driving off the lot in a used subcompact. F-R-E-E, that spells free. Creditreport.com, baby. Saw their ads on my TV. Thought about going, but was too lazy. Now instead of looking flying...